galera oi reparou que isso aqui é uma igreja e tá tudo escuro como assim aonde é uma igreja abandonada meu deus meu deus eu bati o carro fala rapaziada eu sou bruno e mariano que bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui com o vini rios é para vocês e a natalha que tá ali no estúdio estamos já pegando as coisas todas as coisas que vão precisar para a gente fazer o vídeo de hoje como vocês viram o título nós vamos deixar a alexa decidir todo o lugar que a gente vai eu tô com um pouco de medo dessa alexa ultimamente eu também com um pouco de medo porque porque a gente não sabe para onde que ela vai levar a gente né eu não sei se ela vai levar a gente para outra cidade se ela vai ficar fazendo a gente dar voltas se ela vai levar a gente para um lugar legal um lugar divertido não sei vamos ver onde que a alexa vai levar a gente porque assim é uma parada meio bizarra é uma parada meio bizarra é uma parada que eu nunca fiz aqui no canal eu sempre fiz umas coisas assim sem saber para onde vai tudo mais seguindo o carro de estranhos mas eu nunca fiz um vídeo de alexia decidir aonde a gente vai vamos ver onde alexia quer levar a gente então bora lá tá todo mundo pronto vini já colocou muita coisa aqui no mochila que a gente pode precisar porque vai que ela leva a gente para a praia um lugar esquisito uma fazenda a gente vai precisar de outra tem que estar preparado tem roupa ali tem um monte de coisa ali no celular tá carregando o celular e estamos preparados bora todo mundo partiu então bora começar esse vídeo top rapaziada seguinte já estamos na rua eu tô só pegando um pouquinho de distância daqui de casa porque porque vai que a alexa também fica mandando a gente dar um monte de volta e aí a gente começa a dar a volta assim no quarteirão é e não sai de casa nem eu quero ir para um lugar diferente então tô pegando uma distância daqui de casa para a gente começar e hoje eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a alexa ela não me responde se a gente vai para a direita ou para a esquerda mas ela me responde o número de 1 a 2 aleatoriamente então a gente vai fazer o seguinte o número 1 significa direita e o número 2 significa esquerda então vou perguntar alex escolhe o número de 1 a 2 se ela escolheu o número 1 significa que é para ir para a direita se ela escolheu o número 2 significa que é para ir para esquerda boa isso aí vocês estão de parabéns então vamos começar esse negócio bora então vamos lá vou perguntar para tá com a alexa aqui tá a alexa tá no celular dele tá gente não é na outra caixinha mas ela tá aqui dentro do celular dela vai me responder então alexa escolha o número de 1 a 2 2 2 2 então 2 e a esquerda é então eu tenho que virar a próxima esquerda próxima esquerda tá essa aqui não pode porque é contramão então é na outra na próxima esquerda a gente já vai virar para a esquina começou então um desafio para ver aonde a alexa vai levar a gente ai galera meu deus esquina né então eu tenho que ver aonde pode virar esquerda acha que essa rua que pode não pode não não essa ainda não meu deus estão essa ainda não é na outra esquerda aqui ainda contra a mão então tem que ir para frente mas a próxima esquerda que tiver eu tenho que entrar eu tenho que entrar próxima rua que puder entrar à esquerda eu vou entrar essa próxima já dá essa próxima já dá para entrar esquerda próximo ali na frente já dá então nós vamos entrar é aqui aqui já dá para virar esquerda aqui já pode então bora ou tá ficando de noite a gente pode ver esse vídeo de dia imagina fazer de noite beleza entramos entramos à esquerda agora é o seguinte agora alexa escolha o número de 1 a 2 2 2 2 esquerda de novo esquerda de novo meu deus esquerda de novo tá meu deus do céu a gente vai dar uma volta é isso mesmo que ela falou esquerda de novo agora eu peguei essa rua aqui beleza quando chega lá na frente eu pergunto ela se ela quer esquerda ou direita direita então tem que ter falo direito tem que obedecer né beleza caraca ficando muito de noite o sol já nasce pão meu deus do céu mano tô curioso para saber onde que ela vai levar ó aqui já tem outra rua aqui ó alexa escolha o número de 1 a 2 2 esquerda esquerda virei não podia virar para direita ficar vazio mas ela falou para virar justamente a esquerda sabe que é pior rapaziada é modo aleatório mano ela pode mandar qualquer lado vamos lá galera já tô aqui na avenida e agora eu tenho que saber o seguinte se eu vou virar a direita ou a esquerda isso vai ser muito crucial porque a direita a gente vai quase sair da cidade a esquerda a gente vai entrar mais para a cidade então alexa escolha o número de 1 a 2 1 1 é a direita direita tá então a gente tem que virar para a direita lá tá beleza então quando liberar o sinal a gente vai para nossa a gente vai para o sentido que sai da cidade a gente trouxe algumas coisas é ainda bem que a gente tá preparado beleza rapaziada entramos a direita e agora olha isso velho é uma avenida gigantesca mano e ela vai reto um tanto ela vai só retão só na frente vai começar a virar direita esquerda mano meu deus do céu vini aonde aí onde que fica o aeroporto o aeroporto da cidade que não é nem nossa cidade é toda cidade para imagina alexa fala para pegar o avião rapaziada no meu deus caraca mas para lá no aeroporto aí pode ser no próximo vídeo se a galera gostar muito desse a gente pode fazer um de avião cita alex escolheu a cidade mano alex escolheu a cidade que a gente vai no brasil e a gente tem cidade cidade doido essa é uma boa série legal então galera vai depender de vocês deixa bastante lá nesse vídeo já porque se tiver muito like eu faço a parte 2 indo de avião fechou rapaziada olha para você ver como é que tá o céu mano a gente ainda tá na avenida olha só como é que parece uma estrada saindo da cidade tá literalmente saindo é e aqui não tem rua ainda eu vou seguir isso aqui até a hora que já apareceu as ruas para virar mas enquanto isso já são mais de seis horas da tarde pelo que eu conheço aqui mano ou para virar é só lá na frente mas é muito lá na frente e ó para você ver já são mais de seis horas da tarde já tá escurecendo sim já tá ficando de noite já eu tenho certeza que daqui a pouco a gente acha essa rua a gente já vai estar de noite galera seguinte a gente acabou caindo no a avenida ficou pequena olha para você ver o tamanhozinho ficou ficou uma pista só e tá cheio de rua eu acho que eu já vou pedir a alexa para falar porque eu quero saber se eu vou ter que entrar algum lugar ou não né ou se eu morrer e vou parar em outro estado então alexa escolha o número de um a dois 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 é esquerda a próxima esquerda é lá na frente eu acho mano porque eu acho que não vai ter isso aqui tá mas pelo menos a gente não sabe que a próxima esquerda que tiver nós vamos entrar né tá então é realmente aqui não tem rua nenhuma para a esquerda olha que estranho a gente tá passando a gente tá meio que passando dentro de uma cidadezinha não é sim que estranho mano tipo a gente tá passando bem dessa cidade e não acaba mano a rua ela simplesmente posso falar uma coisa aqui já é outra cidade sério é eu tenho um lugar para entrar aqui ó caraca mano é aqui é onde tem esses carros aí ó cara é onde tem esses carros aí estacionado mano parece que é uma rua desativada mas é aí mano que ela pediu para entrar meio escura né rista mano não é mesmo você tá zoando que aqui é a próxima esquerda era essa cara ai meu deus eu bati o carro nossa meu deus o carro até bateu rapaziada caraca mano pera aí ô vini pega lanterna dentro da sua mochila pega lanterna dentro da sua mochila vai segurar aqui o celular deixa eu segurar beleza fechei a mochila meu deus mano que bizarro rapaziada deixa eu ver ah é uns negocinho ó olha isso rapaziada foi aqui que o carro bateu ó tá vendo amassou o negócio ali embaixo ó amassou mesmo olha ali embaixo tá vendo ali embaixo caraca galera oi reparou que isso aqui é uma igreja e tá tudo escuro só tem como assim aonde mano é uma igreja abandonada meu deus caraca mano tem uma igreja abandonada aqui rapaziada olha isso gente só a cruz tá ligada a igreja tá toda desligada velho mano que bizarro mano abandonada essa em outra cidade eu olhei na localização aqui e aqui tem um cheiro estranho sei lá velho eu tô realmente de cara rapaziada eu tô realmente cara vocês acham que a gente entra lá dentro que isso você já tá aí dentro e aí daí como é que você entrou aí vini tem como você pulou que você fez aqui ó tá aqui dá pra passar não dá pra passar calma não vamos não vamos vini vem pra cá vem pra cá caraca velho que isso rapaziada que absurdo mano porque que alexa tá arrumando mano por que que alexa trouxe a gente aqui nessa igreja abandonada mano olha isso rapaziada uma igreja abandonada aça velho tá dentro da pola interna lá nem dá para pola interna lá mano sabe o que eu tô pensando que que você tá pensando você lembra aquele vídeo que ela falou que vocês irão descobrir será que tem a ver será que você tem a ver com o que ela tá falando é porque eu tô juntando as coisas mano alexa trouxe nós para uma igreja abandonada numa outra cidade então tipo sentido zero será que tem a ver com isso porque realmente aquele vídeo que a gente fez com ela falou vocês irão descobrir sim faz todo sentido é rapaziada a gente realmente tá tá meio com medo não sabemos o que tá acontecendo eu vou fazer o seguinte eu vou finalizar esse vídeo por aqui alexa trouxe a gente um lugar meio bizarro se vocês quiserem eu posso trazer um próximo vídeo da gente entrando nessa igreja tá deixa bastante lá que você espera que a gente faz isso e comenta aí eu vou deixar com vocês essa escolha vocês acham que a gente entra nessa igreja ou não para entrar dá para entrar então comenta aí vocês que vão decidir tá bom ou vamos embora ser mesmo se eles quiserem a gente volta em seu meu deus rapaziada deixa o like comenta aí sério mesmo é isso tchau E aí 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 E aí